Então acho que eu estou a fazer o uso dos meus 15 minutos de fama. Foi por isso que sonhaste durante a trajetória, conviver com os grandes e fazer a tua história. Te tornando um grande amigo, a de causar-lhe sonhos que te rejeitaram e deram os pés à cidade toda. Recorrestes ao teste de resistência, que mostraste persistência, mas que terminou em desistência. Aprendeste a ser falso como os que criticavas, a luz dentro de ti fundiu, agora anda apagada. Perdeste o brilho numa vida por 15 minutos, agora gosteis, vive o momento diminuto. Vá, compre os cabos caros, fica preguiçoso. Vá, passa com os teus fãs, o todo poderoso. Conspei quem sempre te acreditou e deu valor, pagaste o preço da fama com o que te restava de amor. Agora enxergo de etiquetas e já tens sucesso, mas são tantas etiquetas que até nem expresso. É engraçada a fama, aproximando-nos do que queremos, nos afastando de quem nos ama. Sai do palco, o outro feliz arco vai roubar das pautas, terminaram-se os 15 minutos de fama. Todos os municípios se acreditarem, o outro feliz arco vai roubar das pautas, terminaram-se os 15 minutos de fama. Podem tratar conosco. Ligar a second change, não. Essa sai do palco, um pouco andar, e não adianta chorar. Ligar a second change. Foi com risco que sonhaste durante a grande história, destronar-nos finanças e fazer a tua história. Te tornar-te grande, invadindo aos alizóis, mas sempre resta tarde, me deram os pés à cidade torta. Te torraste ao teste de resistência, te mostraste persistência, mas te terminou a resistência. Agradeste ao ser falso, não nos que me ligavas. A luz dentro de ti fundiu, agora está apagada. Perdeste ao brilho de uma filha por 15 minutos, agora que os tens, vive o momento diminuto. Vá, como os carros caros, fica preguiçoso. Vá, mas como os teus fãs é todo poderoso. Nós pertenço é o que te acreditou, no teu valor, cadaste o preço da fala, com tudo restava de amor. Adoro excei-me de etiquetas e já tens sucesso, mas são tantas etiquetas que eu até te expresso. É engraçado a fama, aproximá-nos do que queremos, nos afastando de quem nos ama. Sei do palco, outro feliz arco vai roubar das pautas, terminaram-nos os 15 minutos. 15 minutos levando a mão, todas as luzes se apagar, os mais altos vão atacar. Vem para a cerca de 10, não. Não foi de palco, vou tentar, numa carta a julgar, para a cerca de 10. Foi com isso que sonhei durante a trajetória, conviver com os grandes e fazer a minha história. Me tornando-me dando ícone em causar insonho, estou em que beijaram e ser ouvido pela terra toda. Já fui movido pela fama, tinha um ego no confato, alimentava-me com simples palmas. E agora fiz-te como um desses parques falhas, que depois dos 18 anos vai perdendo toda a graça. Esqueci os girantes, esqueci as palmas, esqueci o caminho da fama, para a sanição da alma. Às vezes traiçoeiro e sede decepcionante, pelas pautas que se fecham para que não fazem aliança. Os gostos de rima em sigos, tipo só que de rimas, e os tocas dizem que eu ri, dedos abaixo a estima. Mas os anos vão passando e eles têm sentido isso desde os meus 14 anos. Até esqueci que o dia eu quis ser o melhor. Os lucros públicos simplesmente têm que dar o meu melhor, o melhor. Abençoando o velho que tenho, até as boas regras tão por perto para falar do meu desimpenho. Isso prova que eu não estou sozinho. No invés de só amar eu ganhei 15 minutos de carinho. Faço questão de viver cada minutinho. Adeus para ganhar o meu relógio, só para ter mais um tempio. Amado os meus amigos. E quando não vão certo o meu relógio, que eu vos dou um CD, um livro e vão certos. Com certos, momentos de felicidade, sem passar ao lado de quem me ama de verdade. Que se rixa a fama. Ela só vou para amigos falsos. Até contra a prestígio, mas é tudo farsa. Que se rixa a fama. Pois, ela não comprou gratis e tantos outros panos verdadeiros que eu tenho ao lado. Pois, ela não comprou gratis e tantos outros panos de carinho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL